Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui passando pra falar pra vocês sobre o curso de e-books do Wicker Costa, né? Que tem me ajudado bastante a começar minha jornada no marketing digital, né? E sem sombra de dúvidas, é um excelente curso. Até surpreendeu, né? Minhas expectativas, até porque o curso ele não só ensina a trabalhar com os e-books, né? Mas também a criar sua própria estrutura, né? Na internet, ele ensina bastante sobre tráfego pago, né? Orgânico também, com blog, ele também fala um pouco, né? Então é um curso muito completo, tá? Indico fortemente e sem contar pelo suporte, né? É um suporte que eu nunca vi em outro lugar, né? Então é isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar gravando esse depoimento e só tenho a agradecer ao Wicker por ter me ajudado bastante.